Eu acho que é interessante voltar a 1990, em 1994, quando eu decidi fazer uma tese de doutorado que trabalhava as questões do envelhecimento vinculadas com a odontologia. Naquela época, as pessoas me olhavam como se eu fosse um verdadeiro ET. Primeiro porque tem aquela questão que ainda hoje persiste em uma menor contingência, mas ainda persiste, que é a questão do estigma do idoso desdentado. Então, na época, era muito mais do que um estigma, porque a realidade ainda era mais dura. A realidade do status de saúde bucal do paciente, da pessoa idosa na sociedade, era mais drástico, mais pobre do que hoje é. Então, na época, as pessoas me olhavam assim, mas como assim odontologia, saúde bucal, o idoso não tem dente? E essa é a principal questão do estigma, do envelhecimento, como algo que seja obrigatoriamente a perda dentária esteja vinculada com o envelhecimento. Então, naquela época, há mais de 20 anos atrás, a gente já tinha toda uma noção de que esta área seria uma área de importância para a gente aplicar em termos de pesquisa e em termos de formação de profissionais. Especialmente porque, e isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem muito, especialmente porque quanto mais saúde, quanto mais preservação de dentes, estruturas dentárias um idoso tem, mais complexa é a odontologia para esse idoso. A nossa ideia de começar a introduzir para o estudante de odontologia, na graduação, a ideia de que a população no Brasil estava começando um processo de envelhecimento mais tardio em relação aos países do primeiro mundo, mas ele era efetivo e muito rápido. Tanto que o que a França e a Inglaterra duraram 150 anos para atingir em termos de envelhecimento da população, a população brasileira em 50, 70 anos vai atingir. Naquela época, a gente já tinha a convicção e fazia um contraponto importante, essa crítica das pessoas de que idoso não precisa nem de dentista, exatamente por causa do envelhecimento populacional na nossa sociedade. Meu nome é Dalvio Longo Tubino. Eu tenho 91 anos. Eu sou de abril de 1924, no dia 10 de abril. Eu não me considero velho. Porque quando os colegas sempre me perguntam, como é, Tubino? Bom, tu não fica velho? Eu digo, não, eu não tenho tempo para ficar velho. Mas é porque eu sempre pratiquei esporte. Minha alimentação é uma alimentação também de passarinho. Eu gosto muito de fruta. Como muita fruta. No café, principalmente de manhã no café, não deixo como meu mamão, banana, maçã e todas as frutas possíveis. Melancia, adoro melancia e como bastante fruta. Uma das coisas principais, não bebo e não fumo. Esse é, para mim, o meu segredo é que eu não bebo e não fumo. Não sinto falta de bebida. Cigarro, graças a Deus, também não tenho vontade de fumar. Com isso eu vou enganando o tempo. Ah, não, eu agora frequento a academia, né? Nós frequentamos a academia e lá tem natação e tem todo o material de academia, todos os estudos. Eu tenho bicicleta em casa, tem na academia, mas eu também tenho em casa a bicicleta também. Tem a orgométrica e tem a bicicleta para andar na rua também. Isso eu gosto também de praticar. Gosto muito de caminhar. Nós caminhamos bastante. Nós temos, moramos num bairro muito bom, que tem um parque muito bom para caminhar. E na praia também nós temos muito lugar bom para caminhar, onde fazemos bastante caminhadas na praia. Eu acho que os idosos não estão sendo respeitados. Poderiam ser mais bem respeitados, porque... De onde é que vem a juventude? De onde que vem essa pessoa toda? Quem são os idosos? Tudo isso é fruto dos idosos. Então os idosos deviam ter sido mais respeitados. Porque a gente não tem coragem de sair daqui e ir para um apartamento. O pessoal, todo mundo, assim, com exceção da Marília mesmo, que ele diz que a Marília gosta daqui, né? As gurias, mas vão para um apartamento, escolhem um apartamento bom. De maneira nenhuma. As raízes da gente estão aqui. Porque o primeiro filho veio bem pequenininho para cá, nós temos cinco filhos, né? Eu dirijo ainda. Ele está com carteira até... Ele tem carteira até... Até dezembro, né? Até dezembro deste ano. A carteira dele não está vencida, não. Não está vencida. E só não estou dirigindo atualmente porque andei quebrando um joelho. Quebrou a patela. Mas agora, na semana que vem, eu já vou... Se eu consentir. Se ela consentir. Mas assim mesmo, ela sem consentir, ela vai me ver andando. Não, eu acho que até aconteceu isso com o joelho dele. Porque ele estava muito... Ele tinha saído do hospital, tinha um cálculo no rim, em um dos rins. E aí, ele recém tinha saído e já para cá e para lá, indo no supermercado, padaria. Olha, eu achei que não dava para continuar assim. E acontecer, talvez, um acidente de trânsito, que era muito pior, né? Do que quebrou o joelho. Aí quebrou o joelho e parou quieto. Nós somos muito amigos. Muito mesmo. O que um pensa, o outro resolve. É, nunca, nunca houve assim uma coisa da gente ter uma contrariedade grande. Não, não houve. Nós concordamos. Nós gostamos muito de cultivar as nossas amizades. Desde eu perdi há pouco tempo a minha maior amiga. Então, eu senti muito a perda dela. Mas, continuamos. Temos nossos amigos e eles, a gente convive ainda. Só com um espaço maior, porque agora ele não está dirigindo, né? Quando os filhos não dão carona porque estão trabalhando, nós temos que pegar táxi. Olha, eu tenho muitos colegas, muitos já faleceram, mas tem uma turminha que todos os meses eles fazem um almoço. Nós almoçamos aquela turma todinha lá. E agora já estamos uma turma pequena. Vai diminuindo, vai diminuindo. É só dos técnicos científicos essa turma. E agora, essas últimas, eu não tenho comparecido por... Por causa do joelho. Do problema da minha perna. É, do joelho. Ainda ontem eu recebi um convite. Eu disse, ainda não dá pra ir. A perna não... É, não. Não permite. E assim nós vamos vivendo a vida com os amigos, colegas. É, nós continuamos com amigos, sim. Clube dos Professores, né? Os Cepers. Eles convidam pra um baile, convidam pra uma festa que é somente do... dessas pessoas idosas, tudo mais ou menos, uma faixa de idade mais ou menos assim. E eu não gosto. Eu gosto de conviver com pessoas idosas, que eu gosto, que eu sou amiga, mas gosto muito dos jovens. E ele também. É risada, é brincadeira, é... tudo que... Inclusive, às vezes, eu tenho uma coleção de... de piadas engraçadas, até eu ligo o telefone, ó, eu vou te contar uma piada. Porque a gente não vai viver assim, naquela seriedade, só porque é idoso, né? A gente também brinca. E tem netos, que os netos também são muito queridos, muito agradáveis. Agora, domingo, todos os domingos, nós almoçamos pós. Nós almoçamos no clube de professores. Às vezes, noutros restaurantes. Às vezes, noutros restaurantes, mas o mais seguido é o clube de professores. A gente vai lá e encontra com as turminhas. Ah, a Velice, hoje, ainda é algo um pouco complicado, apesar de estar no período de transição, né? Mas... Tá mudando. A perspectiva, na verdade, da Velice tá mudando. Como... De uma maneira geral. Tá... Menos pior, eu acho, ser idoso hoje. Acho que vai ser ainda menos pior ser idoso futuramente. O pessoal tá... É. Acho que os idosos de hoje em dia estão mais integrados na sociedade do que os idosos de antigamente. E acho que futuramente eles vão estar mais integrados ainda do que os de hoje em dia. Até porque a população tá envelhecendo. Então... É. A gente hoje, a gente se imagina integrado à sociedade no futuro. Nada... nada fora disso. É uma perspectiva completamente diferente de um futuro de hoje, partindo de hoje pra um futuro não tão distante assim, levando em conta que talvez nossos pais daqui 20 anos sejam idosos e eles garantam que meu pai não se vê não integrado à sociedade daqui 20 anos. Tchau.